Vou uma vez mais correr atrás de todo o meu tempo perdido Quem sabe está guardado num relógio escondido Por quem nem avalia o tempo que tem Ou alguém o achou, examinou, julgou um tempo sem sentido Quem sabe foi usado e está arrependido O ladrão que andou vivendo com o meu quinhão Ou dorme num arquivo, um pedaço de vida A vida, a vida que eu não gozei, eu não respirei Eu não existia Mas eu estava vivo, vivo, vivo O tempo escorreu, o tempo era meu E apenas queria Ver de volta cada minuto O que passou sem mim Sim, encontro enfim, iguais a mim, outras pessoas atordidas Descubro que são muitas As horas dessas vidas que estão talvez postas em grande leilão São mais de um milhão, uma legião, um carrilhão de horas vivas Quem sabe dobram juntas as dores coletivas Que só no canto mais pungente que há Um danção numa torre As nossas sobrevidas, vidas, vidas a se encantar A se combinar em vidas futuras Enquanto o vinho corre, corre, corre Morrem de rir, mas morrem de rir naquelas alturas Pois sabem que não voltas Já há mais um tempo que passou Não, 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 não Não, 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 não